Meu coração, não sei porquê Ah, eu adoro ouvir uma boa música na voz de uma grande mulher, então. Senhoras e senhores, meninos e meninas, com vocês, Elisete Cardoso, uma das grandes cantoras de nossa história, conhecida como A Divina ou A Inluarada. De família humilde, ela sonhava em ser artista e cantava com os pais nas serestas do subúrbio do Rio de Janeiro. A família frequentava muitas casas de samba, festivais populares na cidade, além de conviver com grandes músicos, amigos de seus pais. Quando criança, Elisete também criava e apresentava peças de teatro para os vizinhos. Começou a trabalhar aos 10 anos de idade. Foi balconista, funcionária de fábrica e cabeleireira. Aos 16 anos de idade, tem sua primeira festa de aniversário, onde canta para os convidados. Entre eles, Pixinguinha e Jacó do Bandolim, que ficou impressionado e a leva para um teste na Rádio Guanabara. E assim começa sua carreira. Ela grava um disco e passa a viver de música contra a vontade do pai, que também era contra sua nova paixão. O jogador de futebol, Leônidas da Silva. Aos 17 anos, ela sai de casa para viver com ele e seguir sua carreira, sem brigas com os pais, que depois de verem o bril da filha, passam a aceitá-la melhor. Um ano depois, deixam na sua porta uma cesta com uma bebezinha. Ela fica encantada querendo adotar a criança, mas o namorado não concorda e a faz escolher, ou ela ou eu. Ela sai de casa e adota a menina como mãe solteira, que fica como mais um grande escândalo para sua família na época. Uns anos depois, ela casa-se com o compositor Ari Valdez, com quem tem mais um filho e uma relação de altos e baixos. Mas ela segue fazendo sucesso, muitos shows e gravando um disco atrás do outro. O que piora um pouco o desgaste em casa e ela então decide se separar. Vai morar sozinha com as crianças, o que dificulta um pouco a sua vida financeira e profissional. Mesmo sendo uma das grandes estrelas do rádio, ela passa a trabalhar como taxista à noite para complementar a renda e faz isso por dez anos. Sempre teve uma vida pessoal muito agitada, mas não ligava muito para o que falavam dela, concentrando-se na carreira e nos filhos. Elisete Cardoso foi pioneira ao gravar um jingle para a campanha eleitoral. Do então candidato João Goulart. Mas o principal, ela consagrou-se como uma das grandes intérpretes do choro, samba-canção, bolero e bossa nova. Ganhou prêmios, diversas homenagens, lançou mais de 40 LPs no Brasil e em vários países e viajou o mundo cantando. Realizou, inclusive, o sonho de conhecer o Japão, onde fez uma grande turnê nos anos 80. Lá mesmo, ela sentiu-se mal e começou um tratamento contra um câncer no estômago que a levou três anos depois. Elisete Cardoso foi uma das rainhas da era de ouro do rádio e, com certeza, deixou seu brilho na nossa história. E aí E aí